Meditação para aceitação e amor ao corpo, exercitando a gratidão por uma nova oportunidade de vida e libertando-se das dores e traumas do passado. Comece encontrando um lugar confortável, silencioso e tranquilo, onde você possa deitar-se sem interrupções. Permita-se acomodar o seu corpo, ajustando sua posição até que sinta um estado de conforto e relaxamento. Feche suavemente os olhos e comece a dirigir a sua atenção para a sua respiração. Inspire profundamente pelo nariz, enchendo seus pulmões de ar e expire lentamente pela boca, soltando o peso do seu corpo e liberando toda e qualquer tensão. A medida que continua a respirar profundamente, observe como cada inspiração traz uma nova energia, traz renovação e cada exalação libera o que não serve mais. Com cada ciclo respiratório, sinta-se mais relaxada, relaxado, mais centrada, centrado. Permita que este momento seja um tempo e um espaço de paz e introspecção. Comece a relaxar o seu corpo intensamente, liberando todo e qualquer peso existente nos seus braços, relaxando-os. Relaxando também as suas pernas, sentindo a descontração, abraçar as suas mãos e os seus pés e também todo o centro do seu corpo. Sinta o relaxamento percorrendo a sua coluna, relaxando o seu pescoço e também a sua cabeça. E agora que o seu corpo já está completamente relaxado e entregue, traga sua atenção para a forma com a qual você observa o seu corpo. E comece a reconhecer a maravilha da vida que ele representa. Reverencie o seu corpo como um templo divino. E pense no incrível presente que você recebeu. Um novo órgão, um novo fígado, uma nova chance de viver plenamente. Permita-se sentir uma onda de gratidão por esse ato de generosidade e amor. E permita que esse amor te abrace, te envolva e te ilumine. Sinta uma profunda gratidão transbordando através de você. Fígado, do inglês liver, significa vivente, proveniente da vida. Sinta, portanto, o dom da vida e a oportunidade de viver, acolhendo você com amor e generosidade. Sinta a energia da vida fluindo através de você, transbordando bênçãos, amor, luz e vitalidade. Sinta-se conectado a essa cadeia de humanidade, amor e altruísmo. Honre essa escolha ao cuidar do seu corpo com carinho, com cuidado, com gentileza e com compaixão. Para isso, vamos exercitar a libertação das dores e traumas do passado. Reconheça as dificuldades e a dor que você enfrentou no passado. E visualize essa dor como uma nuvem escura, que está sendo suavemente soprada para longe de você. A cada expiração que você faz. Com cada inalação, a cada vez que você inspirar, você se preenche de luz, de leveza, de bem-estar e até mesmo de alívio. Você permite que a gratidão preencha o espaço deixado pela dor. e a cada exalação, você se sente mais leve, mais liberto, liberta e mais conectada, conectado com a vida. Concentre-se agora na gratidão pelo seu corpo e por sua capacidade de cura e adaptação. Agradeça a cada célula, a cada tecido, por seu papel na recuperação e bem-estar. Sinta essa gratidão como uma luz calorosa e acolhedora que vai irradiando de dentro para fora. visualizando essa luz de gratidão envolvendo o seu novo órgão, o seu fígado, apoiando-o em uma integração e funcionamento perfeito, harmonioso com todo o resto do seu corpo. Sinta uma conexão profunda e amorosa com essa nova parte de você, reconhecendo-a como um presente precioso que traz a cada nascer do sol uma nova oportunidade para que você ame e viva plenamente. Sentindo-se então completamente preenchida, preenchido de um profundo amor e de um profundo relaxamento, vá trazendo a sua atenção de volta ao presente, mantendo consigo os sentimentos de gratidão, de introspecção, de amor e paz interior e permitindo que esse sentimento continue continue te amparando pelas próximas horas, pelos próximos dias, te preenchendo de bem-estar. Quando estiver pronto, comece a mover suavemente os dedos das mãos, os dedos dos pés, esticando o seu corpo de maneira confortável. abra os seus olhos lentamente, trazendo essa sensação de renovação e permitindo que ela se perpetue por todas as células do seu corpo. Cada novo dia é uma nova oportunidade para viver com amor, com gratidão e compaixão. Honre a si mesmo e prometa cuidar desse presente com todo o amor e atenção que ele merece e que você merece. Sorria para o seu coração, sorria para você, sinta-se profundamente em paz. Eu vejo você na nossa próxima prática de meditação. Muito obrigada por compartilhar a sua luz comigo. Um abraço no seu coração. Amém. Amém.